Alô meu povo do império terrão, o imbalando é... Império jútil mesmo que encontrou, nas entrelinhas da história Heróis do aí, heróis do bacalhau, tirando a poeira das memórias que legal Heróis do aí, heróis do bacalhau, tirando a poeira das memórias que legal Pelo paz, escrevendo de mansinho, asilou seu sobrinho, inventou um pistolão E caramuro não deu chapuque cabangu, na tribo comparado a sul Na tribo comparado a sul Arariboi aludio, niterói, e fez o índio seu ofício boi Arariboi aludio, niterói, e fez o índio seu ofício boi Malandro, malandro, que é malandro, bota a banca Dando o preto, pega o rumo e se arranca Dizendo o atendido, filho meu, segura esse buque de entender Na lei, na lei, distribuei o bicho de picos meios Assim, revertou-se o bobo com a poupança do alheio Chica da Silva, empolgou o galego e a nação Estão Pedro levando cachaça pro pagode e mulheres pro colchão E o branco dilatou as fronteiras na sordina Com barrigo e vasilina Barão, barão, esperto foi pro mão Bolou o jogo além de bom E colocou a bicharada na cabeça da moçada E colocou a bicharada na cabeça da moçada Com blá, 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 sei, pá, pá, pá Quem foi malandro é, sempre será Com blá, 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 sei, pá, pá, pá Quem foi malandro é, sempre será Meu império O império foi um mês que se tornou Nas encendias da história Heróis, marido, heróis do macalhau Tirando a poeira das memórias ilegais Heróis, marido, heróis do macalhau Tirando a poeira das memórias ilegais Pelo paz, escrevendo de vacina A minha voz, eu subi, inventou o pistola E em Caramonho, eu chamo de Cadambu Da tribo com Paraguaçu Da tribo com Paraguaçu A naribóia do dia E peraí E perjuíde o seu O império é, amor